Música Seja muito bem-vindo ao Hiper Show, lugar onde você assiste aos melhores shows sem sair de casa. No programa de hoje você confere uma viagem musical que passa pelo Brasil e pela África com o show Famalé. No palco, o músico senegalês Alce Socorro e os mineiros Marcos Viana e Sérgio Pererê trazem um repertório de composições próprias nas línguas portuguesa, francesa, inglesa, espanhola, volof e mandingo. Eu não falei que era uma viagem musical? Um Hiper Show pra você! Oi, 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 oi... Oi, 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 oi... Música 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 Ele não sonhava nem podia imaginar Que era a rainha sereia que vinha de lá Ele não sonhava nem podia imaginar Que era a rainha sereia que vinha de lá Música 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 Boa noite Música 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 João, e lá vem José, Vem trazendo nos seus rebornais algodão e café. Na caixanga de nego tem, Canto, reza e devoção. Na caixanga de nego tem, Canto, reza e devoção. E os problemas da vida de nego, Ele só cai no pilão. E os problemas da vida de nego, Ele só cai no pilão. E lá vem João, e lá vem José, Vem riscando seu ponto no chão com a ponta do pé. E lá vem João, e lá vem José, Vem riscando seu ponto no chão com a ponta do pé. Na caixanga de nego tem, Santo, de pedra e sabão. Na caixanga de nego tem, Santo, de pedra e sabão. E os problemas da vida de nego, Ele só cai no pilão. E lá vem João, e lá vem José, Vem dançando, curando, quebrando-os com a força da fé. E lá vem João, e lá vem José, Vem dançando, curando, quebrando-os com a força da fé. Na caixanga de nego tem, Fumo de rolo do pau. E os problemas da vida de nego, Ele só cai no pilão. E os problemas da vida de nego, Ele só cai no pilão. A miséria soca no pilão. A tristeza soca no pilão. A saudade soca no pilão. Negro velho soca, 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 soca no pilão. 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 Moçambique. Soca no pilão Senegal Soca no pilão Soca no pilão Soca no pilão Moçambique Soca no pilão Negro velho Soca no pilão Negro velho Soca no pilão Moçambique Soca no pilão Negro velho Soca no pilão 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 Yeah, 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 ala le manzoti Nadio la mochobina, boutukuyurila Nadio la mochobina, boutukuyara machabe Nuna dondiyara mochobina, elediyara mochiburila Yeah, 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 ala le manzoti Alonyo birili, weyina birili Alonyo birili, kabinalah Samarana nuna birili Alonyo birili, tabi kumala djoulalem Bari, bari, indikini ayde lilela Senegal siloli beni, ma, ma be Alonyo birili, tabi kumala djoulalem Alonyo birili, tabi kumala djoulalem Marcos? Sal? Toca para mim, por favor. Queria te falar uma coisa, Sal. Fala comigo! Entendeu? Agora sim! Tchau! Amém. 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 Famale, 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 Famale. Yeah Bring your drums Bring your cora I'll bring my fiddle And my heart in flames Around the fire We'll dance and sing Old songs our fathers É um family so well Famalei 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 É um family Beber um vinho do espírito Vertido em nossas canções No cálice sagrado Os templos da alma No fundo das florestas vivas De nossos corações Terceiro fim de luz Nos leva de volta à fonte Famalei Com os solos dos tambores E das cordas e bilhões É um family É um family Não se vai chorar mais Essa música tem o calor da vida Volvei com fama minha Essa noite se iluminará Com a luz de mil chaves Al saciar o arroz de nada Famalé Famalé, famalé Famalé, famalé 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 Famalé, famalé 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 Tonight no world will cry Because we have the needs of life We play for the sun Famalé A mamãe Famalé 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 ando André Famalé Chamalé 앞 Tonight no one will cry Because we have the heat of life And we wait for the sun And the sun will come Ninguém vai show the mic 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 Ninguém vai show the mic